Fala galera, beleza? Eu sou Henrique Corbeira, agora de óculos, e antes de começar o vídeo eu queria convidar você aí pra ver os links embaixo aí na descrição, pra me seguir lá no Instagram, vocês podem conferir aí também, Henrique Corbeira e me acompanhar também no Padrinho, que você pode me ajudar aí a poder tá fazendo live lá no Instagram com material exclusivo pra você, se você gosta do meu trabalho. E nesse vídeo eu vou mostrar aí um processo do molde perdido, que nada mais é que um molde que você normalmente vai usar uma vez só. Nesse caso, que eu fiz de gesso, ele é uma vez só, porque o molde ele é quebrado depois. Então pra preparar o gesso bem facinho, a gente pega um recipiente com água, verte ali devagarzinho o gesso até ele cobrir a água e pra ficar mais pastoso, eu coloco um pouquinho mais de gesso. Aí a gente tem um controle que vocês vão ver aí e me acompanhem. Tchau, tchau. Pra facilitar a retirada da plastilina, eu passo um lubrificante e vou aplicando o gesso ali com uma espátula. Nesse momento, eu não me preocupo muito em deixar o molde certinho, né? Pra evitar que o molde quebre, porque a gente vai querer que ele quebre facinho depois. Então pode deixar ele todo tortinho, não tem problema. Só tem que tomar cuidado pra não deixar ele muito fino em certas partes, senão ele pode quebrar antes da hora. Depois com o molde de curar, aí com cuidado você vai retirar tudo, né? Ali eu parafusei a base pra poder puxar e fui retirando a plastilina com cuidado. Dependendo do tipo da sua peça vai ser bem trabalhoso retirar essa plastilina, então tem que ter paciência e muito cuidado. Eu comentei um grande erro. Em vez de eu utilizar a cera desmoldante com PVA mais a vaselina sólida, eu apliquei spray lubrificante. E o que aconteceu? O gesso absorveu todo o óleo. Então não serviu de nada, assim, foi como se eu tivesse colocado a resina no gesso seco e ela acabou grudando. Eu optei também por fazer um core, né? A gente chama de core, que foi um miolo pra peça ficar oca e caber a lâmpada de LED que eu vou usar. Então eu fiz um bloco menor que o meio ali e centralizei ele com uma chave de fenda ali e palito pra que já saia ali uma cavidade depois com a resina. E preparei a resina cristal com corantes amarelo, laranja e vermelho. Nesse caso aqui a cera seria meio difícil de passar, mas iria pra passar em alguns lugares. E o PVA iria criar uma película que evitaria ali do contato direto da resina com o gesso, facilitando assim o desmolde. Como eu não lubrifiquei com vaselina o molde e ele acabou absorvendo o óleo, a resina grudou. E na hora que ela foi encolher por conta da dilatação dela, ela acabou trincando. Se fosse o silicone, o silicone ia acompanhar essa contração e ela não ia trincar como trincou aqui. A gente pode ver que a resina esquenta bastante, tanto que derreteu a plastilina. E aí vai dar um trabalhinho pra limpar, mas não vai ser isso que vai fazer eu desistir da peça. E agora vem a parte hardcore, que é quebrar o gesso sem quebrar a peça. Eu vou fazendo tudo isso dentro de uma caixa pra evitar sujeira. Eu vou fazer tudo isso dentro da peça. E como estava muito difícil, eu decidi colocar ali, de um dia pro outro, a peça dentro da água. Eu vou fazer tudo isso dentro da peça. Ajudou um pouco, mas não foi o suficiente E com a breve pesquisa na internet Eu vi que tem materiais que dissolvem o gesso Mas eu não consegui encontrar a fórmula E não consegui encontrar para comprar ainda esse material Você conhece, você sabe de alguma forma que possa me ajudar a dissolver esse gesso Tirar esse gesso, ou eu vou ter que fazer na raça mesmo Se souber de alguma coisa, deixa aí no comentário Se curtiu até agora E valeu para você essa dica de não usar o spray lubrificante Deixa um joinha também que vai ajudar bastante Me acompanhe nessa saga Se você ainda não assistiu os outros vídeos do Yoda Vai estar no cardzinho aí e na descrição do vídeo também Se tiver alguma outra dúvida também, deixa aí Inscreva-se também para acompanhar já a gente nos outros vídeos E te vejo no próximo vídeo